Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas influencia muito a mente do brasileiro, pelo menos no mainstream, cult, globo de ser também. É tudo, pô, até na nossa calça jeans os caras influenciam, mano. Só a cerveja, bem que a cerveja tomou na americana, deixa aqui. É Alemanha. É, deixa aqui. Que é outra galera filha da... Acho que essa é holandesa. Tem que falar, mano. Tem que falar, pau no cu da Adidas. É isso. Eu não vou conseguir xingar Adidas sem achar engraçado, mano. Tá ligado? É muito bom, velho. Isso aí é o direito conquistado, irmão. Total, as pessoas ficam com medo, às vezes, de xingar uma marca, né? É, e aí o que a marca pode fazer pra mim? Não me mandar mais roupa? Que nunca te mandou porra nenhuma. Exatamente, eu vou lá em compa. Tênis ruim da porra. Duvida, pode que ele tá usando um tênis da Adidas. Tô nada, tô usando o Goflay Flow, cuzão. Ah, é, trapper usa esses bagulho assim que eu nunca nem ouvi falar. Tô usando o Goflay Flow e digo mais, mano. Deixa eu ver esse aqui. Esse é o Goflay Flow, irmão. Caralho, o bagulho é de camurça, mulher. É do Tyler Decreator esse tênis, já. O negócio é fino. Caralho. Tá ligado? Isso aqui é outro. Sabe, não tô preocupado com isso. É que o bagulho é... Tá ligado? Não tô preocupado mais. A questão não é muito mais o status pelo status, mas a estética, né? É, mano. Tem um tênis de camurça, mano. É muito mais legal do que... E outro, o Tyler Decreator representa algo muito melhor do que Adidas, pra na sua cabeça, imagina. Sim, velho. Ele representa a ruptura, velho. Ele representa o maluco que me deu o direito de ser maluco, tá ligado? Ele... Eu gosto dessa parte da arte dele. A arte dele mudou muito o mundo, sabe? Tem artista foda, mainstream, lá nos Estados Unidos, tipo, Billy Elliot, Billy Irish. Billy Irish. Eu não sei falar o que eu não gosto, mas, tipo assim, ela é uma camada...